Música Olá, está começando mais um programa Agenda 21 em Ação. E esse programa é uma parceria entre a TV Orimap e a UCIP Pira 21, Pira se Acaba Realizando o Futuro. E na edição de hoje nós vamos falar sobre a formação social por meio da Escola do Legislativo. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos a vereadora Nancy Tami. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês falando nesse espaço da Agenda 21. A gente que agradece. E também temos a Rosa Moraes. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada. E o tema de hoje é um tema bastante relevante, que é a formação social dos cidadãos piracicabanos. E aí eu já começo com a primeira pergunta. Como que surgiu a ideia de se ter uma Escola do Legislativo? Rosa, na verdade, esse é um projeto que não nasceu agora. E já existe a Escola do Legislativo, em alguns lugares é chamado como Escola do Parlamento. Em assembleias, no próprio Senado, na Câmara dos Deputados. Acontece que eu acho que ainda não tem assim a atividade que nós gostaríamos. Então, no caso específico de Piracicaba, e depois falando um pouco do Estado de São Paulo, existia um decreto da criação dessa escola, de 2014, até da autoria do ex-vereador João Manuel, mas cumpria mais um papel interno e também de receber estudantes para falar sobre o Legislativo. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesses últimos cinco anos em São Paulo com uma equipe da oficina municipal, da Escola do Legislativo da capital. Depois, esse mesmo grupo foi para outras cidades. E aquilo me motivou muito a pensar nesse espaço, desse poder, que é o poder legislativo, e que deve ser o mais próximo da população, como um espaço de interlocução, de acolhimento, de uma demanda reprimida. Eu acredito realmente que tem uma demanda reprimida na população. E que demanda reprimida é essa? A gente ficou muito indignado com muita coisa que está acontecendo ainda hoje no país, mas as ações, muitas vezes, a gente não sabe como que a gente faz para agir. E o que a gente percebe? Que a sociedade civil, ela tem sim os seus anseios, mas ela está muito dissociada dos partidos políticos. Os partidos ficaram muito longe. A sociedade está à frente dos partidos. Então, essa ideia, e a gente pode até falar um pouquinho do que está acontecendo lá, e aí depende do interesse de vocês, mas é de levar a população para esse espaço, que além de legislar e fiscalizar, que possa ser um ponto de interlocução, um ponto de diálogo, de debate, de ideias divergentes e de respeito ao diferente para a construção de uma sociedade melhor. E, vereadora, como são feitas as escolhas dos cursos? Falar a verdade para vocês, quando nós percebemos que tinha esse decreto, e aí foi muita vontade de trazer isso à tona, nós montamos um regimento voltando mais para o público externo, mas tem também a capacitação, atualização para o corpo de servidores e de vereadores. Para o público externo, são três eixos principais, que é a cidadania, sem dúvida nenhuma, fortalecer lideranças e também difundir cultura. Tá, temos orçamento? Não, porque o orçamento foi aprovado ano passado. Então, se nós quiséssemos, assim, acionar realmente esse espaço, nós não podíamos depender de orçamento. Como que você faz algo sem orçamento? Com muita vontade, é claro, com a confiabilidade das pessoas e buscando o quê? Parceria. E aí que veio, assim, uma surpresa muito grande, que a nossa cidade, a nossa região, é muito rica em instituições. Tá, a instituição trata da área rural, a instituição trata da educação, como é o caso da Unimep, que tem toda essa história. Mas, e nessa área que a gente está precisando dessa interlocução do povo com o espaço eletivo, com o espaço político, né, de acionar realmente políticas públicas, como que é que está? Essas instituições, muitas vezes, tinham lá um pacote, tinham uma demanda também, ou até uma vontade, mas, no dia a dia, não é a rotina, não é o hábito do dia a dia das instituições. Quando a gente foi para reuniões, e aí foi um presente que a cidade dá para todos nós, cada instituição tinha uma vontade, um curso de liderança, um curso de transparência, um outro para conselhos municipais, um outro para pequenos agricultores, dentro dos três eixos, cidadania, liderança e difusão cultural. E foi muito rápido, aí você fala, e como que vocês escolheram? Nós deixamos muito à vontade, no primeiro momento, que cada um oferecesse aquilo que pode oferecer. E que forma? Pode ser workshop, pode ser oficina, tem a moçada da Unicamp, que veio da empresa júnior, da ADM, pública. Nossa, é muito bacana o que eles estão trazendo, é uma linguagem dos jovens, querendo ocupar esse espaço também. Aí nós tivemos, o que mais? O pessoal da Exalc, USP, então teve o Unimep, PTEC, nós estamos com um curso técnico lá, agora é o primeiro curso técnico de assistente legislativo do interior, teve um na capital, e eles tinham esse pacote, vamos chamar assim, e deu o vestibulinho deles, 3,6 para 1, querendo fazer esse curso. Então veja bem, ficou preocupado com o seguinte, tá, tem um produto, e vai ter gente para fazer todos esses cursos? Será que a população vai entender que ela tem na cidade um espaço para essa participação? Que isso não está nas instituições da cidade, é esse jeito novo de fazer política, é esse jeito menos vertical e mais horizontal, que está na Agenda 21, é o próprio exemplo do caminhar horizontal, da inclusão, do respeito a ideias divergentes, mesmo que seja totalmente divergente da minha, mas a gente tem que ouvir e tem que tentar acolher. E a população, para a nossa surpresa, em todos os cursos, lotam, os cursos são turmas pequenas, de 40, porque a ideia é nos silenciar as vozes, então que a gente possa aí conversar, e está sendo uma, nós já temos de, começou a funcionar efetivamente em março, mais para o final de março, segunda quinzena de março, e nós já temos, passando por lá em inscrições e cursos, mais de 1.200 pessoas da cidade. Então, o que a gente percebe? Que as instituições estão querendo fazer, as pessoas estão querendo fazer, e a população também está querendo espaço, mas não querem os diretórios, os partidos políticos, não quer mais um contra o outro, ela quer, tem pessoas interessantes em todos os partidos, pessoas que podem contribuir em todos os pontos da cidade, e essa é a grande transformação que está vindo, tem uma rede aí sendo formada, que eu acho, eu acredito que ninguém segura mais. E qual é o perfil dessas pessoas? Você falou, é um número até, nós temos um número até expressivo, de pessoas, qual que é o perfil? Que tipo de pessoa que está fazendo esse curso? Rosa, sendo bem aberta com vocês, nas primeiras inscrições, não tinha muito do perfil, nós passamos a colocar, porque essa pergunta tem vindo da cidade. E aí eu comecei, e acho que todo o grupo que participa ali também, a ter um olhar diferente, para saber de onde vieram essas pessoas, porque elas fazem inscrição. por exemplo, teve um curso que teve uma demanda, as pessoas, ah, eu quero entender um pouco melhor de política, eu quero fazer um curso de, aí nós montamos lá, iniciação política, com cinco módulos, são cinco semanas, mas um dia por semana, e aí iniciação política dois. Eu acho que ali dá para a gente ver o perfil, porque quando eu falo, por exemplo, em logística reversa que teve, vem um público específico, específico de instituições ligadas a isso. Mas a maioria, como esse de iniciação política, nós tivemos um público tão diverso, e você tem jovens, você tem pessoas mais velhas, você tinha uma dona de casa, muito politizada, uma pessoa até que vem também de movimento social, mas até o filho, o sobrinho fez a inscrição, aí tinha um metalúrgico, tinha um jornalista, tinha um advogado, tem gente de instituição, isso é muito diversificado. Aí são pessoas, até esse fim de semana, a gente estava conversando num curso dentro da Exalc, que eu acho que são pessoas que são chamadas pessoas híbridas, elas não ficam num caixote só, elas estão ali, fazem parte de uma determinada comunidade, mas elas veem que tem uma semente para levar. Aí a hora que ela vai para esse outro lugar, ela comunga de outras percepções e de lá ela sai com outro produto que vai para outro lugar. Então é diverso, tem um jovem, tem um idoso que falou, que bom, a gente gosta tanto de estudar, a gente achou um lugar na cidade para vir estudar. É muito diversificado. Eu não saberia falar se tem um único perfil, mas com certeza são essas pessoas que semeiam. E, assim, vocês estão oferecendo cursos e como que isso vai funcionar? Vai ter curso o ano todo? Vocês já têm uma grade fechada para esse ano? Queremos contar muito com a participação de vocês, a Agenda 21 é fundamental. Nós temos, sim, uma grade até o final do ano, mas tem espaços, porque a estrutura nossa física na Câmara não é uma estrutura excelente. Aí nós poderíamos levar para outro lugar, mas a ideia é que a população vá à Câmara, que entenda aquilo como espaço da população, do cidadão e da cidadã. Então nós temos poucos espaços ali, a gente faz essa reserva, mas ela tem funcionado segunda, terça, quarta, quinta, às vezes sexta-feira, menos fim de semana, até por uma contenção de despesas, só num caso excepcional. Mas há espaço, sim, para colocar, a questão da gente organizar. Nós tivemos no começo o que ofereciam, agora nós estamos já numa análise quais espaços que nós não acolhemos algum conteúdo. Então agora a gente está no processo inverso, quem poderia fazer isso? Nós temos aí, começando com a Unimap, cinco módulos bastante interessantes, com a Thais Lacerda, mas temos também com a doutora Renata do Direito, que está indo em iniciação política. Então é consultar, lá tem o site da Câmara, e lá no site tem o link da Escola do Legislativo, tem uma grade bastante significativa de temas. E para participar desses, no próprio site tem as indicações? No próprio site você vai ter lá a relação dos cursos que as inscrições estão abertas, aqueles que já estão a dar vento, os finalizados até para entender como funciona, e tem uma lista bastante grande dos que estão vindo, e tem lá o período de inscrição, o período do curso, qual é o conteúdo, é só acessar no site, cursos, tem também lá, se quiser procurar o objetivo da escola, a constituição da escola, mas no cursos você tem a listagem, o tema, data de inscrição, aí o clique é aqui, e lá você pode fazer a sua inscrição pelo próprio site. Pode também fazer presencialmente, se a pessoa tiver dificuldade, que a ideia é acolher, mas todas as inscrições têm sido feitas pelo site. Você falou bastante dessa participação, do público externo, e para o público interno, como que funciona essa escola do legislativo? É uma reciclagem de conhecimentos, ou vocês estão trazendo coisas novas também para os funcionários da Câmara? Eu acho que tem as duas coisas, nós temos o público externo, dos três eixos que eu comentei, e tem também a capacitação, a atualização para os servidores e vereadores. Nós tivemos vários já cursos lá que foram voltados para o público interno. Quando nós não preenchemos as vagas, muitas vezes não preenche, então aí nós abrimos para o externo também. Então tem desde a questão da legislação, nós tivemos lá para a questão da comunicação, então tem vários temas, e agora a gente termina, nós terminamos agora, na próxima semana, para o curso de vereadores, por exemplo. Foi um curso de dez módulos. Foi desde a questão do processo legislativo, do direito constitucional, foram dez módulos. Então nós abrimos para os vereadores da casa, quando não preenche, até porque eram mais vagas que o número de vereadores também, mas aí nós abrimos para a região. Então tem sim, tem o foco interno, até porque se a gente não se fortalece, nós não poderemos também oferecer nada. Tem que ter um fortalecimento, uma mudança ali também. Nancy, além da Escola do Legislativo, eu gostaria de saber que outras iniciativas a Câmara, e no caso você em especial, está fazendo para justamente trazer as pessoas para essa necessidade, que é uma necessidade cada vez mais premente, de estar se envolvendo com a gestão pública em toda a sua plenitude, vamos dizer assim. Apesar de eu ter entrado no meu primeiro mandato, eu resolvi também me candidatar de última hora na convenção, mas assim, eu estou há muito tempo na militância. Então sempre, acho que isso desde jovem, mas nos últimos 10 anos, fazendo inclusive trabalhos de capacitação. Eu gosto muito de treinamento, capacitação, sou uma apaixonada por isso, e em diversas formas também. E trabalhei bastante com essa questão de capacitação interna no partido. E para lá, quando também dentro do meu mandato, eu acho que tem aquilo que eu trabalho mais, ou que a minha história também indica, que são as questões ambientais. Eu sou engenheira agrônoma de formação, fiz especialização em gestão ambiental, quer dizer, já trabalho com isso, então tem, claro, um entendimento melhor para a percepção das coisas. Sem dúvida nenhuma, também no empoderamento da mulher, não dá mais para a gente ver os espaços representativos sem a metade da população. Nós somos, e nós adoramos política, e tem outros espaços. Então, nesse curto período que a gente ainda está lá, eu vejo também cada vereador tomando um rumo, também, nós falamos agora há pouco da vereadora, né, coronel Adriana, que é a área da segurança. Então, nós temos aí os vereadores também com superfis diversos, mas, assim, da minha parte, estou na comissão de meio ambiente como presidente, tenho lá a grata satisfação de ter o vereador Capitão Gomes, o Paraná comigo, são parceiros, e nós temos tentado ser bastante rigorosos, buscar técnica na questão da análise dos projetos, né, e eu não tenho dúvidas, eu acho que quando a gente fala em sustentabilidade, tudo isso está dentro, é enxergar o mundo no coletivo, é respeitar que a gente não está aqui para o mundo acabar agora com a melhor das gerações, tem um depois, e esse depois tem que ser respeitado com as futuras gerações. Então, trabalhar sustentabilidade, e qualquer hora a gente pode falar sobre isso, tem vários projetos nessa área, onde o limite não é a cidade, depois vem o rural, depois vem outro município, nós temos uma bacia hidrográfica, da bacia tem outras bacias, até que a gente chega no planeta, e se nós não respeitarmos esse, o outro, o rio nos ensina, tem um acima, tem um abaixo, a água flui, então, você tem que estar junto, está aí a agenda 21 outra vez, né, que pensando nisso. Então, eu acho que quando a gente fala na sustentabilidade, nós temos uma percepção geral e respeitosa com toda a população. Bom, esse foi mais um programa Agenda 21 em Ação, eu queria agradecer a presença da vereadora Nancy Tame, muito obrigado vereadora. Eu é que agradeço, agradeço a atenção de todos vocês, é oportunidade de estar aqui. Queria agradecer também a presença da Rosa, e agradecer você que nos acompanha em mais um programa Agenda 21 em Ação. Para acompanhar esse e outros programas da GRADE, da TV Unimap, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, youtube.tvunimap e facebook.tvunimap. Tchau e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho